Livro Caminho Verdade e Vida Paz Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, A paz seja convosco. João, capítulo 20, versículo 21 Muita gente inquieta, examinando o intercâmbio entre os novos discípulos do Evangelho e os desencarnados. E interroga ansiosamente pelas possibilidades da colaboração espiritual junto às atividades humanas. Por que razão os emissários do invisível não proporcionam descobertas sensacionais ao mundo? Por que não revelam os processos de cura das molestias que desafiam a ciência? Como não evitam o doloroso choque entre as nações? Tais investigadores, distanciados das noções de justiça, Não compreendem que seria terrível furtar ao homem os elementos de trabalho, resgate e elevação. Aborrecem-se com as reiteradas e afetuosas recomendações de paz das comunicações do alentúmulo, Porque ainda não se harmonizaram com o Cristo. Vejamos o mestre com os discípulos. Quando voltava a confortá-los do plano espiritual. Não lhe observamos na palavra qualquer recado torturante. Não estabelece a menor expressão de sensacionalismo. Não se adianta em conceitos de revelação supernatural. Jesus demonstra-lhes a sobrevivência e deseja-lhes a paz. Será isso insuficiente para a alma sincera que procura integração com a vida mais alta? Não envolverá em si grande responsabilidade o fato de reconhecer-lhes a continuação da existência, Além da morte, na certeza de que haverá exame dos compromissos individuais? Trabalhar e sofrer constituem processos lógicos do aperfeiçoamento e da ascensão. E que atendamos a esses imperativos da lei com bastante paz. É o desejo amoroso e puro de Jesus Cristo. Esforcemos-nos por entender semelhantes verdades. Pois existem numerosos aprendizes, aguardando os grandes sinais, Como os preguiçosos que respiram a sombra, À espera do fogo, fato do menor esforço. Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier A paz esteja convosco. Abençoado seja. Graças a Deus. Amém. Amém.